No último mês de outubro, o Pix atingiu mais um recorde de transações em um dia, chegando a 160 milhões de transações num só dia. Como você avalia o crescimento do uso do Pix nos últimos três anos no Brasil e quais fatores contribuíram para o avanço dessa tecnologia? Ah, legal. Muito bom, Bruno. E além de bater o recorde diário, ele também bateu mais um recorde mensal, que em outubro fez 4 bilhões de transações Pix, que também foi um novo recorde. Mas falando um pouco sobre por que ele se tornou um método tão querido ali pelo brasileiro. Primeiro, por ser instantâneo. Então, imagina que hoje a gente consegue fazer a transferência e cair do outro lado de forma instantânea. E o segundo ponto é em relação à bancarização mesmo. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas não tinham acesso a cartão de crédito. E o Pix facilitou, porque hoje as pessoas conseguem comprar online sem precisar usar boleto, cai na hora, já é debitado. Enfim, o que facilitou ali a utilização das pessoas. Outro ponto é que o Pix também tem uma usabilidade muito boa, então é muito simples, todo mundo consegue utilizar. Então, esses são os principais fatores ali que tornaram essa tecnologia tão importante ali para o nosso dia a dia, nosso principal meio de pagamento hoje. Com esse avanço também vem desafio de segurança, né? Quais são esses desafios? Bom, o principal desafio é que com o Pix agora a gente transaciona em um segundo. E com toda a digitalização do setor financeiro, hoje em dia, todo mundo consegue abrir uma conta de casa com alguns clips. E somando esses dois fatores, o que acontece? Antigamente, a gente ia até duas horas, muitas vezes, para uma TED cair na conta. Aí, para o fraudador tirar daquela conta, ou ele ia sacar na caixa eletrônica, ou ele tinha que esperar mais um tempo para conseguir mandar para outra conta. Hoje, se tu pega em duas horas, o fraudador consegue passar por mais de dez contas diferentes, de diferentes instituições, porque a gente também tem um aumento aí com a digitalização de ofertas de instituições financeiras. E o dinheiro, ele se perde no setor financeiro, porque é muita conta, muita transação, transação picada, que virou um prato cheio para o fraudador, né? Porque agora ele consegue passar por essas várias contas e fica muito difícil das instituições financeiras recuperarem esse valor no final do dia. Então, esse é o principal desafio do Pix. Ele trouxe junto também toda a questão ali de engenharia social, golpe de WhatsApp. Agora, a gente está vendo alguns malware que estão sendo instalados no celular das pessoas, que modificam a chave para onde o dinheiro está indo. Também tem o golpe do robô do Pix, que é, enfim, clássico, onde falam que tu manda dinheiro, o robô devolve em dobro. Então, a gente tem aí algumas modalidades de segurança que foram, que precisaram ser acrescentadas por conta dessa facilidade de transacionar. Fora que também, hoje o Pix, ele leva em torno de 1.16, 1.18 segundos para acontecer. Só que para acontecer toda a transação. E aí é um processo de eu preciso verificar se aquela chave existe, eu preciso verificar se essa pessoa tem dinheiro na conta, preciso verificar, enfim, várias informações ali no momento transacional. E o que sobra para o antifraude é muito pouco. Às vezes sobra 50 milissegundos para o antifraude se aquela transação representa um risco. Então, isso também trouxe um dificultador ali para a segurança do Pix. Você falou dos golpes e fraudes, certo? De que maneira que a gente pode identificar eles com maior facilidade? Bom, primeiro em relação a dinheiro fácil, né? Esse é o clássico ali, uma das principais bases do golpe, que é quando você, por exemplo, o golpe do robô do Pix, que é muito utilizado. Eu falo, ah, eu descobri um bug no Pix que você manda o dinheiro e o Pix devolve, o Banco Central devolve em dobro. E aí a pessoa vai lá, manda 10 reais, volta 20. Manda 20 reais, volta 40. Aí manda 5 mil, não volta nada. Esse é um golpe clássico. Então, dinheiro fácil não existe. Então, se você for atraído por qualquer oferta desse tipo, pode representar um risco. Em relação ao malware do celular, se o meu celular está lento, se for fazer uma transação e ela ficar rodando muito tempo, demorar muito tempo, pode identificar também. Pode também ser um risco para essa transação. Enfim, utilizar. Não sair clicando em qualquer link na web ou baixando qualquer aplicativo no celular também é um fator importante. E também, sempre conversar com a pessoa que, por exemplo, ah, poxa, alguém me mandou aqui uma mensagem, um oi no WhatsApp, pedindo determinado, enfim, valor. Meu filho mandou um oi aqui, um número novo, pediu para eu salvar e logo depois já me pediu uma transferência. Liga para ele, fala pessoalmente, num número antigo, preferencialmente, identificar se, de fato, é um golpe ou não. E que medidas as instituições financeiras podem, então, adotar para garantir essa segurança nas transações PIX? Boa. Para as instituições financeiras, elas têm que olhar de duas formas. A primeira é a instituição cuidar para que o cliente dela não passe por essa experiência que é péssima de cair um golpe ou de ter o celular roubado e ter todo o valor subtraído. As instituições financeiras, elas precisam avaliar muito para quem o dinheiro está sendo enviado. Então, por exemplo, ah, eu, Rafaela, que tenho uma renda estimada X, que tenho as características de transação Y, comecei a transacionar valores muito altos para uma chave que eu nunca transacionei antes, para uma chave de risco, que já está marcada no Banco Central, que essa chave já teve vinculada a fraude, eu preciso solicitar um bloqueio, enfim, cautelar ali, preciso avaliar se, de fato, aquela transação representa um risco ou não para o meu cliente. E isso, a melhor forma de fazer isso é através de algum antifraude. Um antifraude que utiliza algoritmo de machine learning e que utiliza regras também. Esse algoritmo vai aprender sobre o comportamento do usuário e comportamento do fraudador e vai conseguir identificar e as regras vão conseguir determinar o que eu devo fazer ou não com aquela transação. Esse é o passo 1. O segundo ponto é a instituição que está recebendo esse dinheiro. Porque imagina que se tem fraudador executando um golpe, esse dinheiro está indo para algum lugar. Então, as instituições também, além de proteger o cliente delas, elas têm que olhar para dentro de casa e analisar quais são as contas que têm risco de serem contas de aluguel, contas de passagem, contas de laranja, né? São esses os principais termos que a gente utiliza. São contas de clientes reais, clientes verdadeiros, que apresentaram documentação verdadeira, que passaram por um face match, que está todo mundo acostumado hoje a fazer, que passaram por todo o processo de cadastro, de fato, que eles ocuparam semelhantes, mas que eles estão alugando essa conta para o fraudador para receber esse dinheiro de golpe, receber esse dinheiro de fraude, de volta do celular. Como que esses bancos podem fazer isso? As contas de laranja, elas têm uma característica muito similar. Contas de passagem, o dinheiro entra e sai, entra e sai. Tem toda uma teia de relacionamento. Então, às vezes, uma conta com marcação de fraude, a gente consegue puxar duzentas contas através de uma que tem marcação de fraude. Por que a gente puxa? Porque a gente vai saber, ó, essa conta mandou dinheiro para essa aqui, que mandou dinheiro para essa aqui, que mandou dinheiro para essa aqui, e essa aqui era o vetor principal, o primeiro vetor ali da fraude. Então, os bancos podem utilizar toda essa teia de relacionamento de contas para identificar que as contas que ele tem dentro de casa, quais delas representam o risco de estarem recebendo dinheiro de, enfim, oriundo de golpe ou de fraude. Perfeito. Existe hoje alguma solução ou ideia que vocês têm trabalhado com relação a essa segurança cibernética e melhorar essa segurança no PIX? Boa, Bruno. A gente trabalha principalmente treinando algoritmo de machine learning que identifique o comportamento de cada cliente. Então, a gente sabe qual é o teu comportamento transacional e se faz sentido aquela transação que você está fazendo. E, combinado a isso, a gente utiliza dados de mercado para analisar informações daquela chave. Então, imagina que você está mandando um valor super alto de um empréstimo que você acabou de tomar no banco para uma chave que, enfim, que ela tem lá uma marcação de que ela tem uma renda de um salário mínimo e que recebe auxílio do governo. Faz sentido essa chave, às vezes, receber 300 mil, 500 mil reais de você em uma única transação PIX? Pode gerar um alerta, né? Ou uma chave que tem dentro da minha casa. Poxa, eu sei que esse meu cliente, ele tem essa renda, ele tem essas marcações de mercado, essas informações de mercado e ele está transacionando valores muito altos. Todo mês ele transaciona 500 mil, 1 milhão de reais, o dinheiro só entra e sai da conta. Então, a gente utiliza a tecnologia que avalia esse comportamento, que é a tecnologia de machine learning, que utiliza a inteligência artificial para identificar esses comportamentos, esses padrões de produtor, para alertar as instituições financeiras de que existe uma conta que tem risco de ser conta laranja e que também o cliente, no momento da transação, está mandando uma chave de risco, uma chave que não faz sentido aquela transação para aquela chave, daquele cliente mandar aquela transação para aquela chave. Perfeito. O que você vê de tendência para a segurança do PIX para o ano que vem? O que você acha que podemos melhorar? O que você acha que ainda falta? E, principalmente, os riscos que temos. Boa. De tendência para o ano que vem, eu acho que o principal problema que precisa ser resolvido é da conta laranja. Então, é onde, por exemplo, a gente está com todos os nossos esforços na conta laranja, porque os clientes podem cair em golpe, eles vão se autenticar, vai ser eles mesmos que vão estar mandando dinheiro para algum lugar, mas que lugar que ele está mandando, sabe? Quem está recebendo esse dinheiro? Então, o nosso principal esforço no ano que vem vai ser trabalhar a conta laranja, limpar essas contas que estão sendo utilizadas para fraude, para que a gente evite até que a fraude da origem aconteça, né? Então, a gente imagina que a principal tendência no ano que vem vai ser isso. Assim como a principal tendência dos anos passados foi validar que o cliente era o cliente, porque a gente tinha muita fraude de originação, que a gente fala que era o fraudador fingindo ser alguém. E a gente praticamente resolveu esse problema, porque hoje, quem fez sim, validação de documento, claro que ainda tem fraude nessa linha, mas muito menos do que tinha antes. E aí, quando o fraudador se viu encurralado, de, ah, agora eu não consigo mais abrir uma conta no nome de outra pessoa, ou é muito mais difícil abrir essa conta no nome de outra pessoa, aí ele passou a alugar contas de pessoas reais. E esse é o principal desafio que a gente vai trabalhar no que vem, a principal tendência de segurança no que vem, para onde esse dinheiro está indo. Junto com a resolução conjunta número 6, né? Então, o Banco Central determinou desde 1º de novembro, todas as instituições estão compartilhando dados de indícios de fraude entre elas. A gente até é um hub que recebe essas informações, e junto com essa informação a gente vai conseguir chegar nessas contas laranja, porque a gente sabe de onde o dinheiro está indo, de onde o dinheiro está vindo e para onde ele está indo, e cruzando essas informações a gente vai conseguir reduzir bastante os indícios de fraude. Perfeito, Rafa. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, e espero te ver em eventos, artigos e entrevistas da Tensite. Muito obrigado. Obrigadão, Bruno. Obrigadão pelo convite, foi um prazer estar conversando com vocês, e também tenho um convite para os clientes, os ouvintes de vocês, que tiverem interesse em conhecer um pouco mais as funções de prevenção à fraude, a gente vai deixar nosso contato para que a gente possa apresentar um pouco mais profundamente como funcionam todos os mecanismos. Perfeito, muito obrigado.